Operação Caixa Verde da Polícia Civil. Polícia Civil aqui de Santa Catarina cumpriu nesta manhã três mandados de prisão e doze mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville, Garuva e também no estado de São Paulo. Você vai acompanhar todos os detalhes a partir de agora aqui no RPTV, o seu Ronda Policial Oficial, sempre trazendo as principais informações. As investigações iniciaram no final de janeiro, na cidade de Araquari, aqui em Santa Catarina, com apreensão de mais de 130 kg de explosivos, de 94 artefatos usados para arrombamentos a bancos e bases de valores, cinco caminhonetes blindadas, três fuzis modelos AK-47 e com a prisão de três homens. A quantidade de material apreendido indicava uma grande e violenta ação criminosa, como ocorrido em Criciúma no final de 2020, e foi evitada pelo trabalho em conjunto das polícias civis, com as investigações prosseguindo através da Delegacia de Roubo e Antissequestro. A Polícia Civil de Santa Catarina desencadeou nesta manhã a Operação Caixa Verde, com o objetivo de prender indivíduos, tanto no estado de São Paulo quanto em Santa Catarina, que estariam planejando um grande roubo, um assalto do tipo domínio de cidade em nosso estado, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão, e que alcançou mais alguns indivíduos. Essa investigação começou no mês de janeiro ainda, com a apreensão de 130 kg de emoção explosiva pela DIC de Joinville, e continuando com as investigações pela Delegacia de Roubo e Antissequestro da DEIP, então alcançamos mais integrantes desse grupo criminoso, hoje aqui no estado de São Paulo, com o apoio da 5ª Delegacia de Roubo do DEIP, tirando de circulação um importante assaltante de bancos desde a década de 90, ladrão de cargas também, um indivíduo extremamente perigoso, que foi preso na região de Estabuão da Serra, na posse de um fuzil de carregadores, munição, colete e capacete balístico, equipamento completo aí que é utilizado nesse tipo de assalto. Uma ação conjunta, então, das Polícias Civis de Santa Catarina e de São Paulo, e que resultou nessa operação apenas uma etapa, mais uma fase das investigações aí que estão sendo feitas. Obrigado ao delegado Anselmo Cruz, da Polícia Civil, parabéns a mais uma ação, uma operação que você acompanha aqui em nosso canal. E também na rádio, atualizando sempre as principais informações, aqui o trabalho da Polícia Civil que você acompanha no RPTV, no Ronda Policial Oficial. Qualquer momento voltamos com mais informações pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho